Fala, galerinha do YouTube! Tudo beleza? Que eu escolhi e mando mais vídeos pra vocês. E hoje, galera, eu trago pra vocês mais uma partida casual de Overwatch. Então, se gostaram do vídeo, deixem o like de vocês aí. Se você não for inscrito no meu canal, inscreva-se, assiste diários. Galera, é o meu canal focado de até 5, mas tô trazendo outros jogos também. Então, não perde o tempo, se inscreve aí, malandro. Então, é o seguinte, galera, estamos aqui a caminho do nível 25, certo? Que é o nível que a gente pode entrar no competitivo de Overwatch. E agora que eu estou no nível 10, como vocês podem ver ali, Estou com a Tracer aqui, galera, dá uma ligada. E é o seguinte, quando eu chegar no nível 25, Provavelmente, eu acho que eu vou parar de gravar partidas casuais E vou começar a gravar partidas por ranking. Eu quero ter uma posição boa, né, no ranking do Overwatch, certo? É um jogo que eu tô gostando bastante, galera. Não tô puxando o saco, não tô gostando muito mesmo. Eu pensei que eu não ia curtir tanto, assim, quando assistia pelos vídeos, mas Quando você joga, você acaba vendo que é muito divertido, mano. Sério. Então, é o seguinte. Vamos embora aqui. A gente tem que defender esse caminhão aqui, está. Certo. Bom, eu não vou ficar... Nossa, tá todo mundo aqui já. Eu não vou ficar aqui velho esse caminhão com a Tracer, Porque ela tem um dano muito fraco, eu acho que eu guardo o meu nível. Então, eu vou ficar meio longe aqui, tá? Matar negros de longe, certo? Então, vai começar. Falta cinco segundos. Vou me afastar um pouco aqui deles. Já eliminei um nego aqui. Vixe, cara. Matei outro. Mano, cadê os caras daqui? Hum... Tem nego aqui, hein? Nossa, mano. O cara está camperando ali, o Elma Toys. Que safado, cara. Olha que safado, mano. Ele está camperando ali com a Sniper. Filha da puta, cara. Filha da puta. Eu dei esses campers aqui em Overwatch, cara. Porque o dano deles é maior. Eles pegam o personagem que tem maior dano. Só para se aproveitar do camper. Muita sacanagem. Vambora. Deixa eu esperar recarregar a minha velocidade. Eu estou 2 barra 1. Admirável até não estar negativo ainda. Já que tem muito nego de nível alto aqui. Ah, eu estou em Criasp, né? Maior que o meu, pelo menos, sim. Caralho, que loucura. Que porra foi essa? Ah, foi esse otário aqui? Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Matei, matei, matei. Olha, tem uma tal de Nicole jogando aí. Olha que safado, cara. Eu não acredito nisso, mano. Ah, brinca não. Olha aí. Ah, mano. Eu não acredito que ele acertou esse ataque. Não acredito, mano. Não acredito. Foi muita cagada, cara. Sério, de verdade. Foi muita cagada isso aqui. Pelo menos para mim foi. Mas porra... Eu estava lá embaixo e acertou uma martelada. Olha ali em cima, mano. Ah. Muita sacanagem, cara. Muita sacanagem. Então, vambora para cima aqui deles. Não, é por aqui, mano. Que loucura, hein. Eu tenho uma segunda Tracer aqui. Não, mano. Eu não acredito. De novo esse filho da puta, cara. Ele usou o especial dele de novo para me pegar. Olha só que safado, cara. Ai, tio. 3 barra 3. Mas vambora, vambora. A gente consegue, a gente consegue. Só tem que achar nego aqui. Vou esperar a minha velocidade carregar no máximo. Porque eu vou usar as 3 para ir lá. Cadê, cadê? Já foi esse otário aqui, né? Sabe como é o sistema aqui. Opa! Meu Deus, cara. Ai, usou o robô dela, quer dizer. Ai, vai explodir. Explodiu. Meu Deus. Nossa, mano. Ah, mano. É só esse cara que está me matando, cara. Como assim? Olha só. É só ele, cara. É só ele, mano. É só ele. Olha esse otário. Caralho, mano. Mano, é que a gente tem que nascer agora, tá? A gente tem que ir pra cá. A gente tem que ir pra cá. Esperar recargar a minha velocidade, né? Beleza. Recarregou já aqui. Vamos procurar um vagabundo. Beleza. Peguei dois, hein? Peguei dois. Dois desse um. Toma, seus otários. Seis barra quatro. Eu vou lá pra cima. Eu vou pra cima. Ai. Otário. Meu Deus, cara. Esse cara é muito otário com essa porra, esse negócio dele. Ai, caramba. Nossa, é um inimigo aqui? É um inimigo aqui. Otário. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Meu Deus. Meu Deus, cara. Ele tá mirando em mim. Ai, meu Deus. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar carregar mais um pouco aqui minha parada, né? Otário. Se fudeu. Matei. Haha. Toma. Otário. Ah, mano. O cara me esmagou. Todo mundo ficou de marcação em mim de novo, cara. Que isso. Olha só. Olha, mano. Foi certinho, cara. Ah, que otário. Eu ia matar aquele outro lá. Oito barra cinco, mano. Nossa, que otário. Vamos embora com a Tracer de novo aqui, né? Sabe como é. Mano, minha equipe tá meio fraca. Na moral, só eu tô matando quase. Beleza. Beleza, já matei um aqui. Matei dois. Beleza, beleza. Bom. Tô passando o rolo em geral com a Tracer aqui. Tcherto. Ai, caramba. Minha saúde, hein. Minha saúde, minha saúde. Ai, meu Deus. Vamos embora. Já tá perto de ganhar, eu acho. Otário. Tchau. Vendi um troféu aqui. Entrega especial. Põe o like, hein. Minha moral. Otário. Só. Meu Deus, cara. Geral tá de marcação aqui. Meu Deus, meu Deus. Ai, caramba. Ai, caramba. Elos nunca morrem. Isso aí, cara. Elos... Nossa. Eita. Ah. Fiquei sem saída. Fiquei cercado na igreja, mano. Que isso. Que isso, hein. Fiquei cercado aqui, mano. Na moral. Fiquei cercadinho. É, galera. Não repare. Agora não é meu vizinho. Minha mãe que tá falando pra caralho aí. Então. Não reparem. Foda, mano. Como eu falei pra vocês, gravar aqui em casa é foda. Mas eu vou deixar de gravar? Claro que não. Filha da puta. Morre logo. Pede pra nerfar, noob. Meu Deus, cara. Vai se foder. Morre logo, filha da puta. Beleza, galera. Vitória aqui. Certo. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o like de vocês aí. Se você ainda não for inscrito no meu canal, inscreva-se. É de diários. Então é isso, galera. Valeu. Falou. E... Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.